E aí pessoal, chique na bota? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Bem, eu não vou conseguir, antes de mais nada, agradecendo a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora pelo apoio espiritual, a vocês por estarem conosco, e os nossos vídeos tem o apoio do Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de ser uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse pelo Google www.teliedenisreborn.com.br Bem, continuando o folheto aí que o pessoal distribuiu aí até então, aqui se fala na página 8, certo? Sou bem claro aqui. E página 9, investimentos, recursos e geração de renda e emprego. Aqui está falando sobre o distrito empresarial, olha lá, já tem 53 empresas, plano diretor. Bom, vamos analisar o seguinte, friamente aqui. Sobre o distrito empresarial, realmente, Ribeirão precisa mesmo continuar crescendo. Ribeirão, mas assim, crescendo, quando a gente fala isso, a gente dá a entender que é em todos os sentidos. Mas para ser em todos os sentidos, precisa ter trabalho, precisa ter renda, né? Seria bom ter indústria aqui também, como tinha antes, enfim, porém é prestadora de serviço. E sendo uma grande prestadora de serviço, tem muitas empresas aqui, comércio, comércio forte, cada vez maior, por sinal. Então, o que acontece? Muito bem, se aqui diz que o distrito empresarial já tem 53 empresas instaladas, isso é bom, né? E envolve a questão de abaixar imposto, né? Para poder ficar aqui e tal, bom, enfim, vocês sabem. Agora, partindo para a questão do plano diretor, não é de hoje que a gente vê em telejornais locais e o pessoal comenta, que uma cidade sem um plano diretor fica difícil, fica quase impossível, porque o plano diretor, ele, se não estou enganado, ele cuida de todos os aspectos da cidade, da cabeça aos pés, né? Um plano que realmente cuida, vamos dizer assim, da anatomia da cidade, como se fosse o corpo da cidade. Ele dá todo esse respaldo. Então, é muito importante que esse plano diretor esteja de acordo com as necessidades de Ribeirão Preto hoje e que não só isso, que ele realmente possa trazer, junto com essa adequação aos tempos atuais, benefício para o povo, benefício para as pessoas, né? Porque a gente ouve falar, o trânsito, a malha viária está ficando muito difícil, questão de trabalho fica difícil, tudo aumenta. Então, tem que ter um plano geral aí para poder caminhar para frente. Bom, na medida do possível, vou fazer outro vídeo e falando sobre mais um assunto aqui, volto já. Aguardem!